Roma! Roma! Apaixonada. A gente viu o Papa. Esse lugar é lindo, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Que lindo é isso? Tô morrendo de fora. Agora a gente tá no TV. E eu sou, em vez, com duas bella rapazes que chegam niente, fofo, de menos que... ...dal Brasile! Eu sou Larita. Eu sou Giovana. Pepe, 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 pepe. Coliseu aqui, vamos nós! Chegou o dia! E em meio! Uh!